E é isso aí, estamos aqui mais uma vez com Pokémon e agora Pokémon Sword Shoot GBA, cara, tô curtindo, né, tá no beta ainda, tem cheio de bug, cheio de coisa, e o que que eu fiz, eu peguei, que eu costumo fazer, às vezes testando hack rooms para trazer para o canal, eu pego e jogo, pego um dia, uma folga, um disco todo disponível, e jogo direto, por horas, uma, duas horas, nessa velocidade aqui, aí, tem isso que eu vou fazer, se eu vou trazer toda a história, as coisas e tal, não, eu tô curtindo, tá, 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 em perfil, o cara é brasileiro, link na descrição do canal do cara, tá legal, tá divertido, o problema é que eu não sei se eu vou contar uma boa história, porque, quando jogava a minha vez, eu sofri demais, sofri demais, até fiquei meio perdido, então, fica muito desgastante, tanto que esse time aqui, se dois ou três já ficava no time final, eu acho que vai ser muito, se não se serve para vocês, mas eu preciso esse time aqui, vou mudar bastante erro, eu vou focar, quero focar a sério, praticamente, no ginásio, então, vou fazer assim, vou jogar em off, chegou no ginásio, vou fazer a posa do ginásio, cara, eu, já adianto que a posa do sininho no ginásio, é difícil, é para caraca, então, eu tremei para caraca, eu fiquei pensando no time, aí o time, aí os pokémon ficaram muito fortes, entendeu, então, me desculpem aí, acho que vai ser um pouquinho fácil aqui esse desafio, acho que vai ter um pokémon neutro, para passar agora, neutro, 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 mas, olha, a facilidade, fez o melhor, então, você vem à frente, mulher, mulher, tem esses, certo modo, não atrapalhe no play, esse aqui, ó, vou ter que levar essa tela até o final, eu gostei de você, ele, ele foi simples, tá, ele trouxe uma experiência diferenciada, porque a gente faz, 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 faz a novidade, que é os novos, o Dex, o Dex diferenciada, mantém história, ou mexe no mapa principal de um jeito que fica, impossível ser memorizado de cara, ele não trouxe outra experiência posso dizer trouxe outra experiência experiência única poderia dizer realmente estou praticamente jogando se ele fosse trago para o GBA desenvolvedores significa que teria um pouco mais de capricho seria, mas eu não estou falando isso vale a experiência estou contente com a experiência vou adiantar estou muito atolado eu tenho prazo para entrar no trabalho pouco prazo, pequeno e estou procrastinando também por isso que eu estou aqui com vocês mas eu vou dizer uma dica para vocês não procrastine procrastinar é ruim já cheguei esse puzzle mais fácil realmente ele deixou o puzzle tão fácil quanto o puzzle real então puzzle da Nessa lá que eu achei difícil eu achei difícil eu fiz uma sala um estádio o cara teve um capricho de fazer uma imersão com a utilização que ele tinha sem falar que ele melhorou o gráfico pra caramba esse gráfico é uma GBA esse gráfico é um tipo de DS que eu fiz e eu estou aqui GBA também é muito desafiante por isso eu tento manter a missão de anotapeadora na rata ou perceber mais não é pedido que você completar o trabalho essa vai ser uma batalha ele letrizante do livre desafiante o que terei que usar até na Max realmente né eu só gostei que tipo no jogo você pode usar qualquer da Max qualquer porque eu não vou te virar dano Max aqui eu não descobri de repente eu vou apelar vou te combinar e não sei como é que faz isso eu acho que tem a ver com isso está então como não tem último fechado não quero fazer isso é só meu sol o café fácil foi ridículo e botei isso não é difícil para captar eu tô já conhecendo a grama obtive a signa da grama eu espero também isso isso é o giga agora uma máquina de tem que eu tenho uma técnica que você não tá aqui com o tempo e aí você já tem e se você sai do ginásio na volta daqui e aí eu realmente fui posto de fiquei muito forte para os nós e de quando a gente pode para esse nosso próximo ginásio fazer minha primeira experiência mas eu vi a gêmea eu esqueci e aí fui treinando que leve ouvintia tá bom vou botar leve de cinco aí e temos que colocar mais forte e tem um Xperol né o que eu mais gostei dessa raquião é o Xperol é que ele liberou caminho então é isso e vai ser fácil tá sendo fácil agora mas vai ficar difícil é difícil vou tentar me policiar e já adianta só vou trazer vou trazer a série conforme eu for jogando e conforme eu for avançando o mapa então aqui eu vou gravar o episódio já eu vou fazer o outro dia eu acho que não vou precisar de tempo e talvez já vamos comprometer trazer um semana e uma semana ficar faltando é porque não tinha muito tempo até para jogar e consequentemente não tive tempo para fazer isso aí você acha um jeito para jogar jogar em off para mim é mais fácil que jogar grava para vocês beleza valeu até a próxima tchau vou tentar gravar na hoje tenta avançar aqui o mapa e o time já tá legal para fazer o ginásio atrapalho e os ouvintes Cypso né e Hendrix o seu grau da assim na zona disponível pra jogar em off e tudo para vir além da polícia eu tantoemia no canto muito tempo aoüyorsunばrum viu eu te приготовou de tanto a coisa ele vem com o que tem tudo que vem com todos mal e eu irei e aí